A 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 Essa aqui é lançamento, que é vinho Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sony aqui Dessa vez eu vim trazer mais um vídeo pra vocês Como é que vocês estão, Brasilzão Brasil, Estados Unidos, Angola, Croácia E Argentina E também Escócia Tudo bem com vocês galera, vídeo novo finalmente, depois de uma semana sem gravar vídeo Agora estou aqui no Dollar Tree, hoje eu vou gravar umas 40 vídeos Vou gravar no Dollar Tree, vou gravar no Walmart, vou gravar em vários lugares E agora eu tenho que falar devagarzinho porque eu entrei aqui na loja, não sei se pode gravar, mas whatever Se a gente tomar as porra, a gente toma as porra ao vivo mesmo, tá ligado? Vou mostrar as coisas aqui pra vocês, tudo de um dólar Aqui as coisas tem até menos que um dólar, tá ligado? Porque tem muita coisa que não tem preço Então você fica assim, cara, será que isso aqui é um dólar? Será que isso realmente é um dólar? Cara, tem muita coisa assim, tipo, surreal Aí você fica assim, mano, não, isso aqui não é um dólar nem fudendo Aqui não tem nada, tem preço Tu chega no caixa, o bagulho é 0,87 cento, 90 cento Quer ver? Eu vou mostrar algumas coisas pra vocês, vamos lá Aqui é bom pra comprar coisas, tipo assim, vasilhas que você precisa pra casa A gente se mudou agora, a gente precisa de várias coisas pra casa, tipo assim Essencial que você achou que nunca ia precisar Tipo assim, olha, quanto produto de limpeza tem? Falei que eu vou comprar todos os produtos aqui da casa, tá bom? Que pode ser meio fudido Mas, olha, com quem a gente tá morando Conhecem ele? Conhecem ele? Gusta, caralho, negocinho que era o tal de tilt O nego deve tá falando, ah, eu tilt, eu tilt Pô, gosta de você ver aqui Não sei por que Ali, tem aquela porrinha, ah não, não pode pegar Não, aqui não tem carrinho não, cara Tem sim, porque a mulherzinha tava jogando ali É? É Tem certeza? Rouba, velho Vai, velho Vai, velho O que você vai fazer, cara? Não faça merda que a gente está aqui nos Estados Unidos para ficar aqui pra sempre Ai, tô com medo do que ele vai fazer Então, voltando ao assunto Aqui eu comprei um monte Eu comprei uns dois bagulhinhos desses Comprei pano de louça e tudo mais Aqui, esses produtos todos aqui Dá pra comprar Cara, essa loja é surreal, é tudo Eu queria mostrar o preço pra vocês Que eu ia falar Caraca, aqui, é realmente um dólar Mas é tão barato que nem tem É tipo, é tudo um dólar Se eles fossem botar um dólarzinho Aquele papelzinho em todos Aqui, ó, não tem preço Se eles fossem botar um dólar em todos os bagulhos Ia gastar papel infinito Porque tudo é um dólar, entendeu? Olha essa área aqui Essa área aqui, copo Eu comprei o prato aqui Eu e o Thiaguinho compramos o prato aqui Esse preto aqui que a gente comprou Que nem tem preço Nada tem preço aqui, cara Nada tem preço aqui, ó Tudo um dólar Vou comprar mais prato aqui Um dólar Deixa eu ver o que tem aqui Fermento, sei lá pra que é isso Tem uns molhinhos Cara, dá pra comprar muita coisa E economizar no Walmart Tipo assim, um Walmart É muito barato as coisas Muito, muito barato Só que aqui É mais barato ainda Moleque, aqui é tanta concorrência Que os caras falam Mano, não tem como a gente perder Pra uma loja Que, moleque Criar 50 cents Tá ligado? Não existe O mínimo é um dólar Então, moleque Eles vendem várias coisas Tipo boas E úteis Por um dólar só Então você, tipo Compra coisa pra caralho Não sei o que No final das contas Pra conta da 300 dólares Dá 30 dólares 20 dólares Sacou? Vou mostrar uma coisa aqui Que minha mãe comprava no Brasil Pra mim Pra dar uma diferenciada Um macarrão diferenciado Com cheese Com não sei o que Com cheddar Que essas porra no Brasil É cara, né? E é que surreal de barato Então, olha esse Macarrão e cheese Quem já comprou Sabe quanto é que é Moleque É que um dólar Um dólar Esse macarrão e cheese Que tem igual no Brasil Por sei lá Dez contas, tá ligado? Macarrão aqui, ó Macarrão por um dólar Tem muita coisa, viada Você só tem que tomar cuidado Com o que você compra Porque, tipo assim Eu e Tiaguinho Compramos esse shampoo aqui Que é Condicionador e shampoo junto Moleque É muito ruim Nosso cabelo quase caiu Tá ligado? Então tem algumas coisas Que tu aprende Que não dá pra comprar aqui Tipo, esses shampoos aqui Eu não confio mais em nenhum Depois que quase caiu Meu cabelo com esse Olha o que eu comprei também Pra enfiar no c*** Tomar banho Bonitinho Olha aqui Um dólar, viu? Caralho Ah, isso aqui vale a pena Sabonete Mano, isso aqui vale muito a pena Sabão Vamos comprar esse roxinho aqui Porque minha própria direta É roxinho Vamos comprar aqui O sabonete O que mais que tem aqui? Caralho Cortador de unha Moleque Por um dólar É muita coisa útil Que você precisa, cara Por quê? Drug test Mentira Caralho, galera Pra eu saber Se você é viciado ou não Caralho, moleque Drug test Hum, tem uma senhorinha Passando Que parece um esmigo Precious Mas tudo bem? Passou? É, maquiagem aqui Pra mulherada Aqui, ó Maquiagem Tudo um dólar Caralho Maquiagem pra caralho Por um dólar Moleque, tem muita coisa aqui Meu Deus Sério Eu sou brasileiro Legal, bonitinho Mas olha essa bandeirinha Por um dólar Dos Estados Unidos Moleque Caralho Eu vou ter que levar Pra botar lá em casa Do lado da stream Assim Uma do Brasil Uma dos Estados Unidos Pra fazer live Caralho Vai ser pica, viado Na moral Coisinha de mulher aqui Beleza Lâmpada Caralho Lâmpada por um dólar Moleque Essa porra deve explodir Assim que conecta, viado O que que tu tá pegando, cara? Pá Pá pra quê? Para, pá, 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 pá Pá, pá, pá Pá, 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 pá Que bom Não, essa pá aqui é horrível, cara Olha o tamanho disso Para eles de kids Não, não tem como Quando você for varrer E alguém botar a mão Alguém vai ter que se fuder Botando a mão A pessoa vai, vai, vai se fuder Ah, aqui, amanhã as horas Porra, ele quer pegar pá de criança Olha o tamanho que eu vou pegar Minha filha da puta aqui Ah, isso é pá de verdade Olha o tamanho Aí, padrão Isso aqui não dá nem pra Isso daí é pá É padrão mesmo Meu Deus Algum momento que todos estavam esperando, né? Não, não, não Vou até, vou até embora Pringles no Brasil tá quanto? Fala pra mim aí nos comentários do YouTube Fala quanto é que tá Pringles pra mim Porque aqui tá um dólar Meu Deus, como eu amo a América Meu Deus, vou levar mais quatro, viado Vou querer uma pra mim Um prontiaguinho Ah, nosso carrinho tá bonitinho aqui Hum Galera, se vocês gostaram do preço da Pringles, tá? Um dólar Ah, pô, Pringles, beleza Caralho, caro pra caralho no Brasil Aqui é um dólar Qual é essa, hein? MM? Um dólar também Isso aqui é tudo Olha quantos M&Ms Tem esse Tem o amarelinho Caralho, mentos Freshmaker gigante, viado Olha o tamanho dessa porra Parece pequeno aí, ó Olha o tamanho É desigantona Caralho, um dólar Moleque, vários chocó Por isso que os malucos aqui são gordos Não, não, não Não, não Isso aqui eu não tanco, não Isso aqui eu não vou tancar, não Eu amo Twix Olha o tamanho da caixa do Twix, viado Um dólar Caralho, viado O Twix no Brasil é muito caro Como é que o Brasil é tão filha da puta assim com os outros, cara? Não é possível Ou é que é muito barato Ou o Brasil é filha da puta Olha o Fini Moleque, olha quantas coisinhas Tudo um dólar Pepsi Um dólar Tamanho da Pepsi, um dólar Tem que sair dessa loja Tem que sair dessa loja O que eu achei pra mim Pra eu fazer os vídeos E fazer as lives Um especial de Natal Cara, tem várias coisas aqui de Natal fofinhas Pra fazer na live, viado Caralho, vou levar muita coisa daqui, mano Um especial de Natal Um livezinho do Sorneão Com um videozinho Fala aí, clã Fala aí, clã Deixa eu até vir pra cá também Caralho, muita coisa de Natal, viado Mano, essa loja é muito grande Tudo um dólar Não é possível, cara Não é possível, não Bom, galera, então foi isso Isso daqui é uma notinha do Dollar Tree Olha quanta coisa a gente comprou Quarenta e três Quarenta e três dólares A gente comprou coisa Para o cara Oi, tudo bom? Compramos coisa pra caralho Então se você quer mais vídeos assim Ou quer vídeos diferenciados Ou qualquer tipo Que você queira Posso divulgar meu canal? Pode Eu criei um canal também Tô começando agora Queria muita ajuda de vocês aí Pra ajudar a dar um up Um up Ele vai botar aqui agora na tela O editor Um, dois, três e Me segue lá também Que tá muito legal Eu prometo trazer muitas coisas divertidas E é nóis Tá, chega, sai Então é isso, galera Se inscreva no canal Não deixa de deixar seu like aqui Comenta aqui embaixo Se vocês querem mais vídeos assim Ou diferenciados Se você quiser ver meu dia a dia 24 horas Me siga no Instagram Que vai aparecer aqui na tela agora Ah, Saneca Eu gosto dos seus vídeos Mas eu quero ver o dia a dia 24 horas Do seu dia Eu quero ver essa porra Me segue lá no Instagram Um beijo Um abraço E espero vocês no próximo vídeo Lembrando mais uma coisa Que eu esqueci de falar pra vocês O site da Naip reestreou Tá, galera? Fazer uma linha nova aqui nos Estados Unidos Mas não agora Mas pro futuro Mas ele já está de volta Naip.com.br Quem quiser comprar coisas aí no Brasil, tá? Um beijo pra vocês E tchau Mas aquela sarrada no ar Passa um passinho do Romano Mas aquela sarrada no ar Tchau, 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 tchau Ito Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau